A área fica entre a rua Nova Andradina e a Avenida José Barbosa Rodrigues, na região do Jardim Aeroporto, na capital. Desde amanhã desta segunda-feira, moradores da região começaram a limpar para lotear a área, que conforme eles é pública e deveria ser uma praça. Vamos montar aqui uma casa, a gente vai ficar aí e vamos ver o que a gente vai fazer, né? Se tirar a gente daí, ganhar uma casa. Esta mulher afirma que outro motivo da invasão é que o local seria usado frequentemente por criminosos. O vizinho saiu dali, ele estava todo em virtu, que saiu, levou a geladeira, a televisão, chegou com um carro aqui, ninguém viu. O carro é perigoso aqui, é tarado. Se pelo menos tiver casa para morar, fica tudo limpinho, não acontece isso. Com o ministério registrado e sem um local para pregar, este pastor está aqui para conseguir uma área, para construir uma igreja. Traz esses jovens que estão indo nas drogas para aceitar Jesus, para a igreja ouvir a palavra de Deus e ajudar esse povo aí que eles são presentes, né? Porque a terra, pela palavra de Deus, a terra quem fez foi Deus. Mas aí o homem tem a ganância por muita terra e no fim nem dá a terra para as pessoas que precisam e fica aí criando dengue, cobra, tanta coisa aí e o povo precisa. O que todos são unânimes em afirmar é que a atitude de invadir é o desespero para quem está há mais de 10 anos esperando uma casa e até agora nada. Estão vendendo, tem casa abandonada, a gente tem um cadastro lá, a gente não ganha casa, manda a gente fazer cadastro, vai lá e arrecadaça certinho e nada. A gente vai fazer isso aí, aí eles vêm, a gente mexe nas coisas deles, aí eles vêm, eles chegam. Vamos ver até onde vai dar, se a gente vai ganhar, pelo menos a gente tentou. Vamos ver até onde vai dar, se a gente vai ganhar, pelo menos a gente vai ganhar. A gente vai ganhar, pelo menos a gente vai ganhar, pelo menos a gente vai ganhar.